Sim, tipo, eu concordo quando você traz uma visão de democracia acima de tudo. E democracia é isso. É a gente encontrar pontos comuns de convergência para construir uma nação. Nossa, cala a boca, velho. Cala a boca. Como fala merda? Como pode falar tanta merda, velho? Para com isso. É convergência. Da extrema direita à esquerda radical. Sei lá. É fazer o Bolsa Arma. Essa é a convergência. É você criar um programa de assistência social que vai permitir que o cidadão tenha o seu rifle AR-15 em casa. Não é possível, velho. Ai, não é possível, não é possível. E deixar de lado as nossas camisas de força ideológica que nem cabem bem. Porque as pessoas nem sabem. Fala o que é de direita, de esquerda. Não dá para você avaliar isso em todas as áreas da sua vida. Não, não, não dá, não. Não, não. Porque a gente não é inserido em ideologia em todos os lugares, não. Dá para você escolher se você fala sobre isso ou não. Mas tudo isso é aplicado na tua vida sim, ô Lex Luthor. Porra. Sacanagem, cara. Ah, e aí de novo, né? Liberal conservador falando aí que os extremos se igualam em determinado ponto pelas ações e práticas. Blá, blá, blá. Teoria da ferradura total, velho. Total. Democracia, professor Roque, democracia é a possibilidade de ter uma vida material digna e que te permita exercer a sua liberdade da forma como você bem entender, sem estar condicionado por uma força superior, da qual você depende. É poder agir na sua vida a partir dessa perspectiva. A democracia de verdade só passa pela possibilidade de garantia da vida material e do sujeitamento político do sujeito. Da sua formação enquanto sujeito político. Do ganho da sua autonomia, do ganho da sua vida, do ganho da sua liberdade. Não de falar o que você quiser. Não de fazer o que você quiser. Isso não é liberdade. Liberdade é poder viver dignamente e tomar ações pra você sem que haja um processo de exploração nesse meio e sem que a sua liberdade esteja condicionada à exploração de outras pessoas. Se não, não é liberdade. Não é. É outra coisa. É um teatro, é uma ditadura da burguesia, é isso. Liberdade, ela é material. Ela é condicionada pela nossa possibilidade de acesso aos recursos materiais que permitam com que a gente possa viver. Se você não tem acesso a isso, você não é livre. Você não é livre, fundamentalmente. Em algum grau você está preso. E a democracia é o processo de elaboração que tem que nascer a partir disso. Então a gente tem que pensar numa democracia, claro, né? Cada pessoa, o professor aí tem uma visão, com certeza, né? E a gente sabe qual é. A democracia que a gente tem que defender é a democracia popular, exercida por aqueles que produzem a vida material. E o que a gente vive não é isso. O que a gente vive é uma farsa. A gente vive um teatro. Porque quem ganha com todo esse sistema, com o nosso trabalho e nossa produção, não é a gente. Não é quem trabalha e produz. É quem consegue explorar esse trabalho e essa produção. E é um grupo muito pequeno de pessoas. E o governo atua em nome desse lobby. E o governo atua em nome desses grupos. Democracia é porque a gente vota? Não, porque a gente está votando em quem? Nos representantes do mesmo sistema. Mais ou menos radicais, né? Por isso que a construção de um poder popular é a única saída para a classe trabalhadora. Para que haja a democracia verdadeira aqui. Porque você não é de esquerda em todas as áreas. Você não é de direita em todas as áreas. Se eu te perguntar para cada tema específico, você vai variar. E você também. Idealmente. Idealmente. Isso. Porque na prática, na hora que você tiver que tomar a decisão, você vai falar isso aqui apertou para mim, eu vou investir em criptomoedas, sei lá. Entendeu? Que? Que? Que papinho. Eu sou de esquerda em tudo. Foda-se. Foda-se. Mas de novo, não é sobre esquerda e direita. É sobre ideologia dominante e ideologia dominada. Isso aí. E aí... Se você investir em criptomoedas, usa Bitfinex. Eu... Eu... Não usa não. Sabe por quê? Porque aqui, ó. Aqui, ó. Quem está aparecendo aqui é o seu amigo Pix do História Cabeluda. Ajuda aí o canal, gente. Aproveita que o QR Code está gigante. É o momento. Vai virar o mês, porra. Me ajuda. Por favor. Me ajuda a produzir coisa. Ó, eu estou no centro. Nem à direita, nem à esquerda. O extremo centro. Me ajudem, Biritubers. Então faz essa, pô. Me ajuda. Nunca pedi nada pra vocês. Entendo todas essas críticas que você faz ao Bolsonaro. E aí eu pergunto assim, e eu queria ouvir de você. O Bolsonaro, ele é um produto de uma realidade que a gente veio com o PT durante muito tempo. Que arrebentou o Brasil. Arrebentou. E assim, tá bom, só alguém muito ideológico, muito apaixonado e cego pelo Lula não pode enxergar os erros do que aconteceram ali. E eu concordo com a maioria das coisas que você está falando sobre os problemas atuais. Mas eu te pergunto, o outro lado, né? O outro lado do pêndulo também caminha assim. Ou também caminhou assim. E não é muito diferente com outras chamariz ou com outras narrativas. Mas é problemático igual. E aí eu queria saber assim. Problemático igual. Um é social liberal. É problemático, né? Acorde com a burguesia. Mas acha que o pobre tem que comer. O outro acha que o pobre pode esperar pra comer. É igual. 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 Dois extremos. É o lulopetismo. Lulopetismo não. Bolsopetismo. Exatamente. O lulopetismo é ótimo. Como que você enxerga uma posição de centro? Um mundo que rejeita esses polos? Porque... O foguete da ideologia. Assim, nós estamos nessa situação por isso. Porque a gente foi demais pra cá e aqui exagerou e cometeu erros absurdos. E nós estamos vindo pra cá por isso. Entendeu? E resposta? Porra, se esse cara acha que o Lula é radical, ele tá em Nárnia, né, velho? O cara tá na Disney, velho. Tá na Disney, tá no Magic Kingdom, vem no fogo de artifício e fala assim, caralho, o cara tá em trânsito nessa nossa história. Tá, bom, eu acho o seguinte, eu acho uma falsa questão a gente colocar Lula e Bolsonaro como equidistantes em relação à democracia. Quando a gente fala que democracia é inegociável, eu acho que o Bolsonaro não está na mesma posição do Lula. O governo do Lula não atacou a democracia em nenhum momento. Eu não consigo... O governo do Lula... Eu não concordo. Eu não tenho nenhuma base de fundamento teórico ou material pra sustentar meu argumento. Mas eu, professor Roque Lex Luthor, não concordo. O governo do Lula, por exemplo, pra pegar uma instituição que é fundamental, a Polícia Federal. O governo do Lula bombou a Polícia Federal. Quer dizer, houve um investimento na Polícia Federal como nunca. Então, quer dizer, o Ministério Público, etc. Então, eu acho que o governo do Lula não teve práticas antidemocráticas do jeito que o Lula teve. O Lula nunca fez caminhadas por Brasília montados a cavalo dizendo que o STF, que o Congresso era isso ou aquilo. Mas ele desfilou com aqueles subversivozinhos do rebelde, do RBD. Ninguém lembra disto, né? É porque o ladrão mexeu com a cabeça de vocês. Acho que nisso não tem comparação. A questão econômica, eu acho que é um outro termo. Mas eu acho que a questão econômica, a grande vantagem da democracia é que o cara errou na economia, ou seja o que for, e você acha que aquilo é muito... Ou na pandemia, e aquilo é muito grave, vamos tirar o sujeito. Beleza, daqui a quatro anos a gente tira. O que a gente está ameaçando... Daqui a quatro anos tira, né? E aí até lá você espera a burguesia comer todo mundo, a pandemia matar todo mundo, mas daqui a quatro anos você tira, porra. Porque é assim que a democracia funciona, né? A gente tem que esperar a democracia. ...assado com o Bolsonaro não é isso. Hoje o que a gente vive no Brasil, de certa maneira, é uma Ucrânia versus Rússia. A Ucrânia é uma democracia? É. Com mil dificuldades e com mil problemas? Sim. Mas é uma democracia. Eu não aguento mais, velho, tocar nesse assunto de Ucrânia e Rússia. Mas só pra comentar rapidamente, a Ucrânia não é uma democracia, tá? Porque desde 2014 não tem partido comunista, os elencos recentemente proibiram qualquer organização de esquerda. Não é uma democracia, beleza, tá bom. Vive em estado de exceção desde 2014. É igual a gente, né? O golpe de 2016 nos colocou num estado de exceção. A gente vive em estado de exceção. A gente não voltou pra normalidade política. É isso. É isso. Bebe gimo. A Rússia é uma democracia? Não. Tem partido político? Sim. Tem eleição? Sim. Tem judiciário? Sim. Tem mídia? Sim. Mas tem de verdade? Não tem, gente. É pura fachada. É ditadura total. Claro que não. O que se sabe em relação ao Erdogan, ao Orbán, o que se sabe? O segundo mandato é o mandato onde o cara consegue corroer a democracia por dentro. Ele começa a destruir a democracia por dentro. Ao atacar a mídia, a noção de verdade, enfim, aos instituições. Agora, voltando, quer dizer, eu acho que para nós brasileiros, de uma maneira geral, o ideal teria sido um terceiro momento, um terceiro candidato, uma terceira via, no sentido de que você tivesse alguém com ideias novas, que viesse com uma proposta nova e falar, olha, Lula, você teve sua oportunidade, você teve dois mandatos, você fez aí o que você pode fazer. Beleza. E lembrando, ele saiu com 86% de aprovação. Então, eu quero lembrar... É, mas é que... Não, beleza. Tudo bem, isso não é o... Agora, ele tirou... Pronto, isso não é o critério. Isso não é o critério. 30 milhões da pobreza. Eu não acho pouco, não. Mas, enfim, mas isso é discutível. Isso não é o tema do que você perguntou. Mas eu acho que não há comparação entre o que o Lula fez e, claro, que a Dilma, eu acho que foi outra história. Mas, enfim. Bom, mas a Dilma não é separada do Lula. Ah, não. Exatamente. É o Lulilma, de Lula, entendeu? É isso. É um megazord da história do PT. Aí tem a Glaze Hoffman, Fernando Haddad, a Dilma, o Lula e, sei lá, mais alguém. Nossa Senhora. Sim, claro. Mas, assim, não era uma pessoa política como o Lula era. Então... Tudo bem, mas... Muito mais fibra moral que o Lula. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muitos problemas. Traidora do povo brasileiro. Mas é isso, né? Caiu sozinha. Abandonada. É isso. Não é à toa que no jantar lá que teve o primeiro jantar, que foi o Alckmin com o Lula, pá, a Dilma não foi convidada. Lembrar disso, hein? Lembrar disso. Vamos chegar só em economia. Por exemplo, eu estava em Israel quando o Bolsonaro era candidato, em 2018. E era um senhor... Peraí, tem um penilongo aqui. ...que queria mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. A embaixada... Todas as embaixadas do mundo são em Tel Aviv, porque a ONU não reconhece Jerusalém como capital de Israel. O Trump botou a capital em Jerusalém e o Bolsonaro, que adora o Trump, imitava o Trump, queria fazer a mesma coisa. Só que o agronegócio brasileiro, que é hoje o grande negócio brasileiro, vende muita carne para os países árabes e para o Irã. Porque, obviamente, não gostaram da ideia do Bolsonaro mudar a embaixada para Jerusalém. A rotina. Isso ele candidava. Logo depois, passa um pouquinho de tempo, ele... Trump, Trump, Trump. Teve a pandemia. Ele dando porrada na China, a China, a curva China, não sei o que... China é o maior parceiro comercial do Brasil. Ele dando porrada na China. Esquisitaço. Aí, eleição nos Estados Unidos. Trump contra Biden. E ele, Trump, 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 Biden nem pensar. Quem ele é eleito? O Biden é eleito. Quem não fala parabéns? O Bolsonaro. Segundo o maior parceiro comercial do Brasil. Quem é? Estados Unidos. Aí tem eleição aqui na Argentina. O maior parceiro comercial do Brasil da América do Sul. Quem é? É a Argentina. E ele dando porrada no Alberto Fernandes. Quem é eleito? Alberto Fernandes. Aí agora, Amazônia, não. União Europeia toda dizendo, pô, destruindo a cidade da Amazônia, a gente vai dar problema, não vamos comprar de vocês. Mas tudo isso... Pô, cara, é uma coisa, se você é dono de uma lojinha merda, se você é loja de um botiquim, você não trata teus fregueses assim. Estamos falando de uma coisa muito básica. Caralho, que merda de visão geopolítica, hein? Jesus amado. Não é questão assim, ele tem direito a ter as opções que ele quiser. Todas essas descrições... Mas, pô, isso é economia, isso é desemprego. Todas essas descrições estão corretas, mas... Mas eu vou passar um pano. O Lula se aproximou do Armadinejad, se aproximou... E daí, meu irmão? E daí? Quem falou disso até agora? Chora, meu irmão. O Chaves e do Maduro. O Lula, sim, tentou contra a democracia ao você desviar todos os recursos da... E ele fala num tom meio irônico, né? Bem debochadão. É porque eu não tenho o que falar, né? A maior estatal brasileira para financiar campanhas. Então, assim, ele não é essa distância tão absurda. O tema aqui, eu acho o seguinte. A economia brasileira está com problemas? Está. Eu acho que a gente nem cabe aqui, eu não sei se é a questão de a gente falar defender Lula, defender Bolsonaro. Eu acho que a questão básica... Eu quero que os dois se fodam. É, a questão... Ó, é... Mandei ver, os dois vão se fodir. Básica é democracia. Isso. E nisso aí, eu acho que hoje, a maior ameaça à democracia é o Bolsonaro. Eu acho que o Lula e o Bolsonaro são ameaças à democracia. Nossa, que imbecil, velho. Que imbecil. Vejo essa distinção que você faz assim, o Lula não é uma ameaça à democracia. O Lula atentou contra a democracia claramente. Que isso? Que isso? Que dá, para. Para, para, para. Não, esse careca está doido. Não, esse daí está maluco. Não, 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 não. Esse daí está maluco. Está maluco, velho. É inacreditável pensar que esse cara é professor de relações internacionais da SPM. É inacreditável, moleque. Inacreditável. Você comprar eleições, você usar o dinheiro do Estado para financiar uma máquina de ganhar e perpetuação no poder, é uma tentativa de destruir a democracia. Cada um usa um... Nossa, velho. O cara é lavajatista na veiaça, velho. Porra, foi a pior estratégia então, né? O PT botou o Michel Temer de vida, o Temer deu o golpe e acabou. Porra, se isso foi uma tentativa democracia, já deu terrivelmente errado, né? E você está dizendo que o Temer salvou a gente. Está maluco, velho. Estilo diferente. Não, não, não. São narrativas diferentes. Mas são tentativas. Eu acho que a diferença é bem grande. Atacar o STF, atacar o Congresso, atacar a mídia. O Lula não ataca a mídia? Nem comp... Nunca? A comparação com o que o Bolsonaro faz... É dessas coisas. Vamos jogar futebol. Eu faço dez... A gente faz dez gols. Você faz um gol, eu faço nove. Nós dois fizemos gols. Caralho, uma analogia merda, mas que foi bem útil aí para calar o professor Jimoy. Isso, quer dizer... Para quem é democrata, não existe... Melancia... Nossa, eu não aceito a meio gol. Roque, 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 não aceito a meio gol. Estou falando o seguinte, Roque... Mas cala a boca, velho. Melancia é fruta. Morango é fruta. Mas tem uma diferença, né? Eu acho que há uma questão de diferença de tamanho grande. Se você pensar o que o mundo acha do Bolsonaro, e eu volto aí a uma coisa que recentemente eu falei, eu acho que se você vai para o mundo hoje como brasileiro, eu nunca passei por isso. Mas ano passado eu passei. Ninguém vai falar que... Se você falar que é brasileiro, ninguém vai olhar para você meio enviarado. Meus pés, a missão... Isso nunca aconteceu. Aconteceu com o Bolsonaro. E por que aconteceu? Tem razões para isso. Eu vou propor duas coisas, então. A primeira é a seguinte... Nenhuma é outra. Olha, vocês conseguem imaginar o Bolsonaro passando a faixa presidencial para o Lula? Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu não vejo o Bolsonaro com essa grandeza. Para mim, isso é primeiro uma tragédia para o Brasil. Ponto. Pronto. É um momento de tragédia para o Brasil. O Lula foi eleito em... Marcos Luchão até teve que beber depois de ouvir essa merda colossal, velho. Nós estamos em dois mil e vinte e dois. Passaram duas décadas. E nós estamos falando do mesmo assunto. Duas décadas. Mesmo assunto. E tudo o que aconteceu. Assim, tipo... É o mesmo assunto, velho. Não mudou nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Me parece um... A gente está preso com uma âncora jogada no fundo do mar e não consegue se soltar disso. Eu acho que tem uma expressão que eu gosto muito, que é as lo que hai. A realidade é essa. A terceira via... Não sei. Eu não sei. Acho que é. Falta meses para a eleição ainda. A terceira via... A terceira via... Falta meses, Marcos. Tinha que ter escolhido um candidato... Mas ela vai escolher. Em ano passado. Ela vai escolher. Roque, fala sério. Você acredita que alguém vai virar um candidato que vai derrubar... Vai passar o Bolsonaro ou o Lula, por favor do turno? Não, peraí, peraí, Marcos. Você acredita? Não, peraí, peraí. Aí é uma questão bem política e bem básica. É o seguinte. De um lado, você tem uma figura que domina... Que é o presidente do país e que tem a sua turma. Sim. Tipo, não tem ninguém. É ele com ele. Sim. Do outro lado, você tem uma figura que domina o partido e que já foi o presidente duas vezes do país. Sim. Não tem conversa. Ele é o chefe, ele é o líder. Ele é o chefe, ele é o líder. Desse lado, você tem 30 pessoas que têm que todas se juntar. E esse processo, desculpa, ele é altamente democrático, altamente... Altamente democrático. Aí você vai ver os candidatos. É o Sérgio Moro, é o Dória. Só a turma democrática, né? Quem sai disso é só o Ciro mesmo, né? É isso. Todos os problemas e tal. Tá maluco. Indiscutível. Você vai trazer uma opinião diferente da minha e da outra. Imagina a Sofia Manzano sentando junto com o Sérgio Moro pra fazer um programa pra fazer a terceira via. Tá maluco. Outubro é 21, moleque. 21. É 21. 21. Sofia Manzano, 21. Não, mas é assim... O processo é altamente democrático desde que a direita tenha o privilégio, né? Tenha o comando das ações. Não vai ser rápido. Ele vai ser... Sofia Manzano presidente, Sérgio Moro vice. Ser lento e ok. E é tarde demais. A hora que ele se aglutina, ele compõe de muitas vozes diferentes. Esses dois aqui, eles são eles com eles. Roque, fala sério. Com a história antiga. Fala sério, Roque. Não dá tempo mais. Nós estamos em abril. Mas como não dá tempo? O Bolsonaro ganhou a eleição do nada. Ele não era ninguém. Ele não tinha tempo de televisão, não tinha nada. A história do Brasil mudou. As redes sociais, as mídias, tudo mudou. A velocidade das coisas mudaram. Olha a eleição na França. Em outubro a gente conversa. Claro, claro. Isso é uma previsibilidade. Eu não acredito hoje que exista um nome hoje que possa aglutinar essas outras forças políticas e que possa convencer uma população de que ele seria um candidato alternativo. No final das contas, o candidato da terceira via é o Lula, né? O Lula é o candidato do centro. Nas contas é isso, né? Você tem a extrema-direita, você tem a centro-direita, que é o Lula e acabou. É isso, né? Essa é a doceira do segundo turno. Mas é isso, primeiro turno, mano. Não tem essa de votar no cara pra tirar logo. Não tem que abrir mão do projeto ideológico em nome de uma suposta garantia, que é garantia de porra nenhuma, né? Eu acho que dê tempo. Eu acho precipitado. Eu acho que esse discurso seria possível. Eu acho que existe uma percentagem grande de brasileiros que preferiam uma terceira via, sim. Agora, isso teria que ter sido acertado no final do ano passado. pra ter dado tempo pra um... Esse candidato ou essa candidata... Sabe qual o que eu acho, Marcos? É que o brasileiro não tá... É pra dar tempo dessa pessoa se fazer como um nome novo que tivesse uma alternativa. Eu não acho que dá tempo mais. Eu acho que o brasileiro não tá ainda focado em eleição. Tá! Ele não tá. Ele não tá pensando nisso. Tipo assim, ele vai começar a falar disso lá em agosto, nos minutos finais. Caralho, velho. Esse cara é muito desonesto. Muito desonesto, velho. Porque ele tem outras prioridades. Ele tem que lidar com realidades da vida, da inflação, dos problemas que eles têm na vida, no dia a dia. A política não é a coisa assim, ai, eu tô escolhendo meu candidato agora. Eu... Essa é a minha opinião. Que opinião de merda, de merda, de merda.